Música Ponto da Astrasus, empresa que faz o transporte entre a cidade de Estância e a Praia do Abaís. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouco do trajeto de 33 quilômetros entre a cidade e a praia. Um percurso que dura em média uma hora de viagem. Esse é o estado do micro-ônibus que tem carroceria fabricada pela Volare. A passagem nessa linha custa R$ 8,50. R$ 8,50. R$ 8,50. R$ 8,50. Legenda por Sônia Ruberti 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 Saindo da BR-101 E acessando a rodovia que dá acesso à Praia do Abaís e outras localidades Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto